A Minha Vizinha Amélia A sua família é pobre, não tem dinheiro para gastar A Amélia chora e grita, não tem gaita para tocar E como eu não sou cimento, deixei a Amélia tocar no meu instrumento Oh Amélia vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar Oh Amélia vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar Oh Amélia vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar Oh Amélia vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar Depois de tanto tocar, a Amélia já está cansada Senta, senta-o no meu colo e vai mais uma gaitada Ela toca muito bem, eu gosto de apreciar Quando lhe empresto a gaita, ela toca sem parar Para ela é um divertimento, a minha gaita é um belo instrumento Oh Amélia vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar Oh Amélia vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar Oh Amélia vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar Oh Amélia vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar Oh Amélia vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar